No nosso plot de hoje nós temos aqui, cara, um cara que zerou a vida no Japão, mano. Não, esse maluco zerou a vida no Japão. O cara conseguiu representar na vida real vários animes ao mesmo tempo. O cara é um prota descolado. Já é difícil pro japonês. O cara é um protagonista descolado. Tô falando de vida real, hein? O cara, velho, ele me mete um harém na vida real. No Japão. Tem noção disso, Tins? Tem noção? Não. Isso não deu federais? Pelo que eu tô vendo aqui, não. Parece que tá tudo de boa. Eles estão de boa. Vou explicar a dinâmica desse caso, desse rolê que ele fez, desse harém que ele fez, né? Pra não perder detalhes. Mas vamos ver a imagem aqui, ó. Meu Deus, tem três mulheres aí e uma criança gigante, mais um bebê, mais um cachorro? Ele tem três esposas, mano. Isso não dá ruim no Japão também, não? Que não, cara. Lá não tem essa questão? Ele tem união estável com elas. Tá, mas lá não é crime? Isso é o japonês que tem quatro esposas e três filhos. O nome dele é Ryuta Watanabe. Olha só, tem mais animes que eu vou colocar aqui, tá? Mas vamos colocar alguns detalhes primeiro. Mano, você vai pensar, o cara pra ter três esposas ele tem que ser rico, né? É, senão vai dar muito ruim. Não, não, não. É aqui que nós entramos com o nosso primeiro anime. O Goku Shin Fudo, o dono de casa da Yakuza. Lembra do dono de casa da Yakuza? Sim. Aqui nesse Narei, meu amigo, quem trabalha são as esposas e ele é o dono de casa. Ele cuida das crianças, ele cuida da casa e cuida de três mulheres. Três filhos e um cachorro. Eu, você, três filhos e um cachorro. Eles vivem muito felizes. Ele é desempregado, mano. Ele cozinha, cuida da casa, né? E as esposas é quem... Só pra eu entender melhor. Só pra eu não entender se, ah, ele é amigo delas e tem que se virar com isso ou não. Ele tem realmente três esposas e tem que dar conta das três. Em relação à dinâmica do casal, é isso aqui, ó. Tem um cronograma aqui, ó. Eles não dormem juntos. Eles dormem separados. Faz turnos. Mano, ele lembra de Moshoku Tensei. O Hudeus tem três esposas e ele tem que fazer turnos pra dar atenção pra cada uma. Então, ó. Uma, duas, três. Ele vai revezando esses turnos aqui. Eles até tentaram dormir junto, mas não rola, tá ligado? Então ele não é casado. Não. Ele tentaram dormir junto, todos eles. Ah. Mas ele dorme cada dia com uma. Ah, não. Ele reveza. Entendi. Ele até tentou um homenagem à forra, à sei lá, enfim. Tá entendendo. Ah, ele já tentou, mas falou que não dá certo. Mas aí, se você for pegar aqui... Às vezes a cama não é grande o suficiente. Vamos fazer um diagrama aqui, ó. Olha o diagrama aqui. É... A primeira esposa tem 22 anos, a Hissaki. Deve ser essa aqui? Essa aqui. Essa aqui, a Hissaki. É a primeira esposa que ele teve. Tem um filho de dois anos e outro de um ano. A segunda esposa é a Ayaka, que tem... Ela não tem filhos. É essa aqui. É... A terceira esposa é a Shiharu, que tem 27 anos. E eu falei três, né? São quatro esposas. E a quarta esposa não tem filho também. Ela não... Ela não apareceu no programa. E... Por isso que a gente não viu a foto lá. E ela vive separadamente deles. Ou seja, ele tem, tipo, um... Tem um extra ainda. Tem um extra. Tem uma fair aqui. Legalmente, ele só é casado com uma, tá? E com as outras, é só união estável. Se ele casar com as outras, ele precisa de divorciar da atual. No Japão, não rola poligomia. Era o ponto que eu estava falando. Só que ele deseja mudar o sobrenome de todas as mulheres para o dele. Ah, meu Deus. Sobre a situação dos filhos, as mulheres ajudam a criar os filhos umas das outras. Já que são todos meios irmãos. E eles moram juntos em Sapporo. Ele iniciou suas aventuras conjugais há alguns anos. Conheceu sua quarta esposa em um aplicativo de namoro. E também começou a namorar sua primeira esposa na mesma época. Os três começaram a morar juntos. Mano, é muito anime. Lembra o anime de Kanojo Mo Kanojo. Todos os outros de Arém. Cara, eu acho que esse cara aqui zerou a vida lá no Japão. Eu acho que a notícia dele não pode ficar saindo em todos os lugares. Senão os federais vão bater na porta dele. Alguns caras falaram assim nos comentários. Mano, esse cara aqui é o fã mais forte de Kanojo Mo Kanojo. Eu só imagino o seguinte. O cara deve ser um excelente pai. Um excelente marido. Coisa que no Japão talvez seja um pouco difícil. Talvez ele seja tão diferente. Tão diferente que as mulheres ficarem em cima dele. E o cara é meio chad, né? Meteu o óculos, pá. Cabelinho de protagonista. Eu curti, mano. Esse cara é meu ideal de vida. Preciso achar esposas que contemplem o meu sonho. Talvez. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí